Chefim, tá aí, é o bala A nova ela está pra chegar Cheirando o ato, o ato no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando Ovo pra vir parar do meu lado Puxando na risca, os que desacreditou, cadê? Mais um passo calmo, cê de frente, nó não é de render Mas a vida é louca, no mundão, nó só tá de passagem Lembro dos quebrados que passei pra viver nessa fase Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade pra te ver perdido Nós que sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não fazemos Nós que sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não fazemos Lula com este bordado, carro novo, nós é tralha O curso tá lotado, só as gatas na minha sala Vem pro camarim curtir sua noite de graça Filho no pescoço, dedo de novo e na jogada Eles me param na pista, eu dessa vlogueirinha Arrumando o palco, tudo iluminado, todo dia Comentário rolando, que estou incomodando Eu entrei na cena, sou revelação do ano Nós que sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não fazemos Nós que sustentar na raça, humildade aqui não fazemos Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não fazemos Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado Em vez dos do babando, ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, segue em frente, nós não é de render Então faz a ligação, arrasta essa mina todinha Aqui o trem bala, chegou, cê tá com a tropa do inglês Para os perfumes no armário, chamar esconde novinha Nós que manda nas esquinas, cê que agite essas festinhas Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado Em vez dos do babando, ovo pra vir parar do meu lado Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado Em vez dos do babando, ovo pra vir parar do meu lado